A mudança do nome agora, de Objetivo para Propósito, eu tenho certeza que só vai agregar mais ainda do que aquilo que para nós já significa. Eu sou a Débora Cudes, sou mãe Objetivo, agora mãe Propósito. É uma escola que a gente ama por ela ser acolhedora. Inclusive, quando chegamos em Teresina, eu conheci outras escolas, tive a oportunidade de colocar minhas filhas em outra escola e elas não tiveram a mesma acolhida em outro lugar e não se sentiram bem. Então, a gente conheceu nessa escola uma mudança radical na vida escolar delas. É emocional, porque a gente chegando de fora, de um outro estado, a gente costuma também falar da importância que a escola traz o tempo do âncora, que é um programa diferenciado e eu não vi em nenhuma outra escola ainda. Eu acho muito importante, fundamental, porque ele fala sobre a parte espiritual. Então, a parte espiritual, a gente trazendo Deus para esse cotidiano, faz toda a diferença. Então, quando soubemos da mudança que a escola teria, de Objetivo para Propósito, a expectativa, nossa, como vai ser essa mudança, o que vai acontecer. Mas foi uma mudança positiva na vida das minhas filhas também, porque elas mesmas já entendem que isso vai melhorar. Então, é uma escola que a gente ama, que a gente tem alegria em falar. Não é uma coisa espontânea, tanto minha como de toda a minha família. Não é uma coisa espontânea, tanto minha como de toda a minha família.